A frente de serviços começou pelo campo de futebol na Avenida Santana. Serão mais de 10 dias com serviços de infraestrutura em toda a região. Toda essa região aqui vai receber serviços de roçagem, iluminação pública, sinalização de trânsito, boca de lobo, tapa-buraco, visitas nos comércios mostrando o serviço que nós temos destinado ao pequeno empresário. As secretarias de desenvolvimento urbano, infraestrutura e mobilidade estão no setor retiro do bosque para uma série de melhorias, que vai atingir mais de 20 mil moradores. Quando você trabalha com a iluminação, você dá mais segurança. Quando você trabalha com tapa-buraco, você deixa de ter acidentes e estragar os veículos. Se você limpa lotes, também é uma forma de prevenção. Então, a comunidade recebe muito bem esse tipo de serviço, porque é isso que eles almejam, é isso que eles necessitam. A gente traz o serviço em loca, as pessoas não precisam estar indo para a cidade de Aparecida, lá na prefeitura, para pedir o serviço. O serviço vem cá e eles já são atendidos no próprio local onde eles moram. Pelo menos 500 funcionários foram deslocados para trabalhar nessa ação na região leste de Aparecida. A partir de março, a gestão municipal começa o programa Prefeitura em Ação, que leva os mesmos serviços para todas as regiões da cidade. A gente entra com a força-tarefa total aqui, saúde, educação, desenvolvimento urbano, tapa-buraco, enfim. Os trabalhos da prefeitura antecedem a chegada do Balanço Geral nos Bairros, que vai ser realizado aqui, nesse campo de futebol, na Avenida Santana, no dia 25 de fevereiro. Essa grande festa vai trazer entretenimento, vários prêmios e muitos serviços para a comunidade. No dia 25, nós vamos estar aqui com o Balanço Geral da Record, trazendo oftalmologia, bolsa-família, entrega de mudas, encaminhamento do mercado de trabalho, vários outros serviços que a prefeitura tem no saque, estarão à disposição da comunidade aqui dessa região. Balanço Geral é uma magia, uma coisa bonita que todo mundo quer na sua porta. E hoje aqui a região leste vai receber, no dia 25, vai receber o Balanço Geral. É uma satisfação muito grande ter essa parceria com a Record, que traz tantos benefícios para o local que está sendo feito o Balanço Geral.